E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Bateria Live PO4 280A no Brasil, vendido pela Kingbo, na cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu explicar para vocês detalhe por detalhe e preste muito bem atenção em todas as informações que eu vou te passar. A representante aí da Kingbo, a Agnes, disse, Tarcísio, nós da Kingbo já fizemos um estoque no Rio de Janeiro das baterias de 280A Live PO4 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Como é que vai funcionar as vendas, a compra? Pelo site do AliExpress, normal, o link na descrição do vídeo. Porém, por enquanto, a gente só conseguiu estocar as baterias de 280. Vai vir para o Brasil ar de 88, ar de 100, ar de 105 da Everdee 3C, descarga instantânea de 300 amperes e a de 280. Também, isso inicialmente, também vai ter para aqueles que não querem montar, não quer passar pelo processo de pegar as baterias, ligar a BMS, fazer sua caixa, não quer passar por esse processo, só que a bateria pronta para ligar aí no seu motorhome ou no seu off-grid, vai ter pela Kingbo as baterias montadas. Eles também vão disponibilizar os packs aí já montados com BMS, com caixinha completinho, nas versões de 12V, 24V. Estamos até participando aí, dando opiniões na formação dessas baterias montadas. Mandou as fotos dos packs, mas que eles querem disponibilizar, a gente deu as ideias. Olha, esse pack é mais legal aqui, pelo tamanho, pelo formato, para o pessoal. Então, em breve também, vai ter as baterias montadas na caixinha, tudo certinho, disponibilizada pela Kingbo aqui no Brasil. Agora, vamos a alguns detalhes. primeiro, como é que funciona aí o preço da Kingbo, que é o que mais gera a pergunta. A Kingbo tem alguns anúncios que hoje ela está fazendo assim, tipo uma bateria dessa, mais ou menos 280 amperes, R$ 1.200. Tem anúncio que eles colocam R$ 600 da bateria, mais R$ 600 do frete, e outro R$ 1.200 frete grátis. O preço da bateria é R$ 1.200, por exemplo, dependendo da promoção. Porém, tem alguns anúncios que ele divido entre frete e preço do produto. Para quê? Para pagar menos taxa ao AliExpress e poder vender mais barato. Tem muita gente, ah, o frete é caro. Não é o frete, faz parte do preço da bateria. Se você for olhar a média dessa bateria em vários outros locais que vendem bateria de péssima qualidade, nessa capacidade, vai ver que é na média que você está tendo bateria nova de primeira pela Kingbo. Então, o preço é assim. Às vezes tem anúncio R$ 1.200 frete grátis, mas geralmente metade do preço, mais metade para o frete que faz parte do preço do produto. No site do AliExpress, às vezes mostra ali, previsão de imposto para bateria. Isso não quer dizer que na hora do pagamento esse imposto vai ser cobrado. Porque como vocês sabem, pelo remessa conforme para baterias e itens sensíveis, não é cobrado no site esse imposto. Se você comprar produtos maiores de R$ 50 no AliExpress, você já vai pagar os 17% de ICMS, mais o imposto de importação e aí já vai ficar aquele valorzão todo. Nas baterias da Kingbo, às vezes aparece lá em cima, previsão de imposto, mas na hora de pagar ele não cobra esse imposto. E precisava passar isso para vocês, essa informação. Quando a Kingbo for disponibilizar todas as baterias em estoque no Brasil, nos links que a gente coloca aí na descrição do vídeo, o preço delas, comparado ao da China, vai sim sofrer um pequeno acréscimo. Muito menor do que seria o valor que imposto que a gente pagaria, tanto ICMS quanto imposto de importação. Por um exemplo, há uma bateria que hoje você comprando na China, imposto, zero taxa no site. Comprou lá R$ 500,00. Por exemplo, uma R$ 470,00, uma calbezinha de 100 amperes, você comprou, o risco é seu. Se for taxado, você vai pagar, pode dobrar, pode ser só uma taxa de R$ 70,00, o risco é seu. Você pagou aquele valor, você pode só pagar aqueles R$ 470,00 ou você pode pagar uma corra a mais. Porém, quando a Kingbo traz, ela já paga como empresa um certo valor, que é muito mais baixo do que uma pessoa física. Ela importa em um contêiner, paga um valor mais baixo, porém esse valor tem que ser repassado até porque ela paga pessoas aqui no Brasil para estocar, etc e tal, para despachar. E aí tem um acréscimo do valor, mas é muito menor do que seria se fosse a gente pagando essas taxas. Pela tabela que ele mostrou, só um exemplo. Ah, uma bateria que a gente pagaria R$ 470,00 no site, sairia R$ 580,00, R$ 600,00, aumentaria R$ 100 e poucos com a bateria já no estoque no Brasil. Porém, essas baterias que estão disponíveis hoje, esse pequeno estoque das R$ 280,00, eles estão promocionalmente vendendo no site com o preço chinês, ou seja, sem o acréscimo desse imposto, para poder fazer uma promoção para os amigos e vendendo com o estoque no Brasil. Você entra nesse link e vai estar lá como se estivesse na China. Bateria R$ 280,00, valor R$ 600,00, mais R$ 500 e pouco do frete, quase R$ 1.200,00. Porém, aí envia o China, só que eles não vão enviar da China. De 10 a 15 dias, a partir da compra, da aprovação, tudo certinho, eles vão enviar do Rio de Janeiro. E isso é o que está disponível hoje, as baterias de R$ 280,00. A partir do final de janeiro, meio de fevereiro, começa a ser disponibilizado aqui no canal os links das outras baterias, das outras capacidades com estoque no Brasil. E depois já vai aparecer lá a bandeirinha do Brasil, estoque, local, o frete, tudo certinho. Só explicando para vocês. Então, é uma promoção que ela está disponibilizando essas baterias, esses estoques que estão disponíveis no momento, com o preço da China, só que enviado aqui do Brasil. No site vai mostrar como se fosse da China e talvez mostrar a previsão de imposto, mas na hora do pagamento só vai cobrar o que está lá, o valor mais o frete. Se tiver por um acaso aparecendo algum imposto a pagar, aí está com erro, não finalize a compra. Porque a bateria é item sensível, está fora do remessa conforme, não tem cobrança direto no site. Bom, pessoal, é isso. Por enquanto, essa é a informação. Em breve a gente vai passar os dados das outras baterias, das baterias montadas, para o pessoal que não quer montar seu pack. Lógico, tudo isso tem um custo. Se você compra as baterias, a BMS se monta, você vai pagar bem menos. Se você compra a bateria já com caixa, BMS tudo montada, você pagou para que uma pessoa fizesse isso. Então, vai ter um custo adicional. E, no mais, peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Gostando aí do vídeo, das informações, das aulas gratuitas sobre energia solar, o canal aqui, taca o like. Em breve, a gente vai voltar com o salve. Todo mundo aí entendeu o momento que a gente passou. Estou anotando aí, todo mundo que pede o salve, vai ter um super salve. Sorteio do membro agora. Estamos aí na reta final, nos últimos dias. Vai ter um sorteio do inversor híbrido para o membro do canal. Como é que eu me torno membro? Na página principal do canal, olha lá, seja membro, 799. Quando você se torna membro, você vai ter acesso a um post que você vai estar lá, sorteio do inversor híbrido. Aí você vai olhar as centenas. Está aí lá, todo mundo já escolheu. Todo mundo não, uma boa parte, mais de 100 membros já escolheram centenas. Você vai dar uma rápida olhada e vai tentar escolher uma que não foi escolhida ainda. Vai abrir a lista lá, vai dar uma olhadinha e vai ver. Entre quase mil números, você vai escolher. Se tiver 100, cento e poucos escolhidos, o resto está livre. Você procura uma que não foi escolhida, porque se você escolher uma que o amigo já escolheu anteriormente e cair aquela centena, quem vai ganhar é o primeiro que escolheu aquela centena. Então, tenta escolher um número, dá uma olhadinha rápida. São sempre poucos números, de mil aí disponíveis, de zero, zero até mil. Você pode escolher uma centena que ainda não foi escolhida. Escolheu, participa desse sorteio. E esse ano, 2024, nós queremos multiplicar aí o sorteio dos membros. Inclusive, vou botar uma enquete para vocês escolherem também algumas coisas adicionais aí do canal para participar desses sorteios. Uma delas, eu acho que eu vou colocar aí na enquete, uma delas vai ser um celular da Blackview Oskal S80. Hoje, um celular desse é mais ou menos R$ 2.000, vai fazer parte também aqui do sorteio do membro. Vocês vão botar entre esse celular e o inversor, eu vou colocar aqui na opção e eu vou fazer algumas enquetes antes de algum sorteio para você escolher. Quero isso ou quero isso? E outro, já vou dizer qual produto que vai ser sorteado. Aproveitando, quero desejar Feliz Natal a todos os amigos aí do canal. Muito obrigado por todas as mensagens, inclusive aí no vídeo anterior da homenagem. Não consegui, é muita mensagem, não consegui responder a todos, mas ainda depois vou tentar ler com calma e responder. E em breve a gente já volta nos próximos vídeos aí, acho que mais um. No próximo a gente já volta com tudo aí, com o salve da galera, dando um recado para todos os amigos naquele ano, seguindo em frente, fé em Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado.